Música Teste o sistema eletrônico para o candidato professor ato evita familiarismo Teste a escrita eletrônica bolsa candidatura para o professor Sira e o território nacional e a sexta ministra da Educação se garante lei de manipulação também se refere no resultado máquina que se fosse cada professor no valor passa a calar temos a lista de documentos a estudar garantimos o sigilo da prova e também que não haverá duas pessoas com a mesma prova Isto garante a impossibilidade de fazer batota Todos os testes serão corrigidos por máquina e os resultados serão claramente visíveis instantaneamente O processo de classificação também será efetuado por máquina Realmente, acho que a nossa Comissão da Função Pública merece uma verdadeira salva de palmas Termino dizendo simplesmente boa sorte a todos vós candidatos Nós, no Ministério da Educação esperamos receber os nossos novos professores de braços abertos e estamos entusiasmados com o fato de podermos colocar professores de forma rápida e eficiente de acordo com um padrão rigoroso a partir de agora Presidente Comissão Função Pública Totalmente depende para o candidato que demonstra que o conhecimento e a resposta para cada pergunta Pergunta se a maioria se focou em especialidade cada ramo que você escolhe Participante se assiste direita se o resultado ou resposta imediatamente depois de ser testa de remata se você conseguir para o candidato e para o candidato e para a televisão nós podemos fazer o Ministério da Educação e você pode assistir você pode assistir você pode ter resultado ou você pode ter aula para o candidato e você pode ter resultado e você pode ter resultado e você pode ter e você pode ter A ideia, a ideia é que o Ministério da Educação ou a função pública é a lima ou a dívida e o valor depende do nosso esforço. A ideia é que o Ministério da Educação ou a função pública se garante a transparência na imparcialidade e o processo de seleção para a Bolsa. A ideia é que o Ministério da Educação ou a função pública se garante a transparência na imparcialidade e o valor depende do nosso esforço. A ideia é que o Ministério da Educação ou a função pública se garante a transparência na imparcialidade e o valor depende do nosso esforço.